Fala pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar mais um vídeo aqui na quinta-feira para ver se a gente consegue ter conteúdo pelo sábado ou domingo. Último vídeo, vocês já viram alguns dos carros que vou mostrar aqui agora, porém é continuidade. Quem entrou nesse vídeo, que estiver meio perdido, volta no anterior. Beleza? Então vamos lá. No último vídeo eu comentei sobre essa BMW. Essa BMW está passando por uma revisão, porém como estava meio tumultuado esse momento que a gente está passando, então na verdade esse carro já tem uns 15 dias que está aqui. 15 dias não, tem uma semana. E começamos a mexer nela agora. Qual que é o problema desse carro aqui? Azaf, pega a chave dele para mim, por favor. Só para mim. O problema desse carro aqui, galera, é o seguinte, ela tem problema de sonda. Acho que a chave dela está aqui em cima. Ela tem problema de sonda. E ela tem esse defeitinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A gente desmontou aqui o acabamento da alavanca, do joystick. E vou mostrar para vocês o erro que essa BMW dá. Ela tinha dois problemas. Um, olha aqui a hora lá, não sei se vocês estão vendo a hora. 7h57. 7h58. Certinho. Esse carro tinha sido trocado a bateria e não foi feita a apresentação. Então toda vez que você ativava o alarme, ela apagava o painel. Então o que a gente fez? Fez a reprogramação, zerou os códigos de falha e apresentou a bateria para o carro. O carro zerou esse defeito. Um outro defeito que ela tem é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, ó. O carro funcionou normal, sem nenhuma mensagem. Tá? Tudo ok. Agora, reparem que vai dar uma mensagem de erro do câmbio na hora que eu colocar a ré. Ó. Ok, né? Porque a gente desmontou aqui. Agora, olha a mensagem de erro que vai aparecer aí, ó. Calma aí. Viu lá? Aí, ó. É essa a mensagem de erro que dá. Esse cabo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó. Tem um cabo flat. Muitas vezes a gente chama de flat table, né? Cabo flex. Esse cabo está com uma trinca nele. Só desligar ela aqui. Então, agora, como o câmbio está desmontado, o joystick aqui está desmontado, mas numa situação normal, aquele cabo é todo dobrado para ele caber ali certinho. Então, quando você fazia o movimento para engatar a ré, ele abria e dava aquela mensagem. Tá? Toda vez que você ia colocar a ré, beleza? Então, o que acontece? Eu não conheço alguém que arruma esses cabos. O cabo, ele só desengata em um local. Na outra parte ali, ele é fixo. Então, eu acho que vai ter que trocar o joystick ali. Eu acho. Ainda não sei, tá, galera? Tem um serviço de sonda para poder fazer nesse carro. Inclusive, as sondas já... Uma das sondas, né? Está até já no porta-malas. Esse Fiat Deia aqui, passando para cá. Esse Fiat Deia aqui, ó. Embreagem, tá? Que a gente vai trocar. Aquele Honda ali. A gente vai fazer um serviço grande nesse carro e descobrir barulho, tá, galera? Barulho toma um tempo da gente. Mas toma um tempo. Eu vou falar com vocês, viu? E aí que a gente sofre aqui com barulho. Esse Sieninha aqui. Esse carro chegou aqui, ó. A roda dele estava assim, ó. Eu pensei que tinha quebrado alguma coisa aqui. Vou deitar aqui. Só vou mostrar para vocês. Esse carro, ele trincou, rachou, galera. O eixo. Olha aqui para vocês verem. Olha aí. O eixo rachou. E o cliente chegou aqui. Eu falei assim, gente... Eu falei, ué. Quebrou o rolamento. Mas se tivesse quebrado o rolamento, quando você olha para a roda, você vai ver. Aqui está a esquerda e aqui está a direita. Você vai ver, por exemplo, o caso aqui foi a direita, desse lado aqui. Eu imaginei que ele estava assim a roda. Eu falei, não. Quebrou o rolamento dessa daqui. Só que se olhava para essa, ela estava assim. Então, estava igual o Fusca. Falei, então, aconteceu alguma coisa. E que não foi rolamento aos dois de uma vez. O eixo rachou ali, como vocês viram. E as duas rodas ficou negativa. Então, ali é trocar o eixo. Esse daqui é uma revisão. Os Ford cars em três cilindros. E esse Fox, uma revisão. Beleza? Ah, aquele Jetta Variante, ali, vai chegar, Lucas. Vai entrar também para cá. Vazamento na bomba de vácuo. Esse carro está com vazamento na bomba de vácuo. Está com... Parte de vazamento de óleo. Alguns probleminhas no câmbio, mas a gente não vai mexer nisso. Isso aqui também é uma revisãozinha. Então, aguardem aí. Pessoal, continuando aí, ó. Esse Jetta, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Não cheguei a comentar. A gente está com o Jetta aqui, 1.4. Tá? Fazendo substituição aqui, ó. Do kit de distribuição de correia dentada. Beleza? Vai entrar aqui, ó. Correia Daico. Imagino que essa daqui também seja igual ao do Focus que a gente colocou lá, atéflonada. E os tensionadores auxiliares aqui, originais. Beleza? Então, daqui a pouco, eu já mostro para vocês as ferramentas, tá? Para fazagem. Beleza? Pessoal, tivemos que montar esse Ford Ka aqui que estava na revisão. Entrou esse daqui. Aquele Voyage. Voyage, ó. Aquele Voyage. Ele... A gente trocou esse cavalete aqui, ó. Dá muito problema. A gente já troca ele completo. Estava vazando água. Trocou. O Cieninha, que eu tinha mostrado para vocês, a trinca no eixo. Eu acho que cheguei a mostrar. Mostrei a trinca lá no eixo. A gente não pegou o serviço, tá, galera? É porque é o seguinte. A gente está com um monte de serviço atrasado. E aquele carro lá, o dono dele roda no aplicativo. Até um cliente já há um bom tempo da gente aqui, só que a gente tem que ser realista, né? Eu não iria conseguir pegar o serviço daquele carro agora. Porque tem muito serviço atrasado. A gente está tendo um atraso muito grande de peça. Às vezes você fica remontando o carro e aguardando peça. Agora, por exemplo, a gente tem peça de uma Hilux que vocês viram lá aí, ó. A SW4 no último vídeo. Para voltar semana que vem para poder peça encomendada. Tem uma Duster que está rodando aí com peça encomendada para chegar. Então, assim... Para vocês verem como é que está. Não sei quem é da graxa aí. Você também está passando por isso. essa dificuldade nas peças. Mas é por isso que a gente não pegou o serviço daquele Siena. Beleza? No mesmo caso, essa BMW aqui, ó. BMW. A gente já descobriu o problema. Agora a gente vai mexer na parte de sonda dela. Tá? Aquele joystick ali, aquele cabo, vem junto com ele. Como esse carro é um carro impecável, tá? Assim como todos os outros dele. Então vai encomendar. Custo acho que é R$2.000 e alguma coisa. O joystick. Já vem com o cabo. Já coloca a alavanca novinha ali com tudo de bacana. Então a gente vai fazer. Já fez a reprogramação da parte de bateria. Vamos ver a parte de sonda. Montar. Aqui que eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês desmontado. Acabou que... Depois eu desmontei tudo aqui, ó pessoal. E esse cabo flex. Acho que deu para vocês virarem a trinca. Desmontando tudo aqui. Dá para trocar esse cabo. Eu conversei com um colega meu e falou que se troca. Porém, essa parte do conector aqui, ó. Ela é soldada. Então a malha na parte ali do joystick ela é crimpada. Você aperta e ela fecha o contato. Já na ponta lá do conector eu fiquei meio em dúvida. Como é um carro que o cliente não questiona nada. Nem preço. Um carro que ele não depende de urgência. Encomendar a peça e fazer o serviço bacana na 530 aí. Beleza? Pessoal, vamos lá. Estou continuando esse vídeo aqui, ó. 5 e 13. Esse Jetta eu acho que eu mostrei para vocês mas eu não consegui gravar. Esse Jetta aqui a gente trocou o correio adentado dele. Tá? Vimos com o outro Jetta para cá. Esse 2.5 aqui, ó. Ele está com um vazamento grande em cima na caixa aí, ó. E é ali, ó. A gente até tirou, né? Na verdade, está aqui, ó. Vai trocar essa junta. Bomba de vácuo. Repara da bomba de vácuo. Vou mostrar para vocês ali. O Azaf está limpando ela ali, ó. Que ela está toda impregnada. Deixa eu mostrar aí, né? Aqui, está vendo? Vaza tanto aqui na tampa quanto aqui nas costas, ó. Nas costas vai aquela junta que eu mostrei para vocês. E aqui vai o anel. Então a gente vai trocar todo esse kit aí, tá? Da bomba de vácuo. BM aqui. Vai para o elevador no lugar dessa paliquente que está trocando o óleo para a gente trocar a sonda dela. Tá? Aquele Ford ali foi aprovado, galera. Mas depois eu falo com vocês. Esse Honda aqui. Esse Honda aqui está com um barulho forte na suspensão. O que a gente achou nesse carro? Não vou conseguir mostrar para vocês, mas só para explicar. A gente pega muito problema de folga na haste. Na haste aqui, ó. E esse carro está com a folguinha aqui. Beleza? Então vai vir um jogo de amortecedor para ele. Depois a gente vai olhar uns barulhos que ele está na correia. Porém, tem muito produto aqui nessa correia. E o que a gente vai ter que fazer? Lavar todo o sistema. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó, meu dedo está limpo. Minha mão toda está limpa. Olha aqui para vocês verem. Então a oleosidade aqui, ó. Essas correias é nova. Não sei se vocês conseguem perceber a oleosidade, ó. Ó. Você não... Um produto que bateu aqui para poder tirar o barulho da correia. Mas isso impregnou de um tanto. Então a gente vai lavar toda a parte aqui onde vai a correia. A gente vai lavar. Esse é o rondinho 1.7. E vai vir com correias novas e fazer o ajuste e ver se vai sanar o barulho ou não. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Pessoal, vamos lá. Na 530 aí, eu já falei com vocês que nós vamos... remontamos o câmbio. o joystick ali e ele vai encomendar e vai trocar. Então o que a gente fez? Acabou que ontem à noite a gravação não ia ficar legal porque a iluminação aqui não é muito boa. Mas a gente já trocou a sonda, tá? A sonda foi essa daqui, ó. Já apagou. Não tem mais nenhum código de falha. Depois eu vou levantar o carro ali e mostro para vocês. Essa sonda aqui é a pós, tá? Trocou ela. Sonda Bosch. Essa sonda foi comprada em 2000. Acho que foi em 2019. Só agora que ela foi trocar. Em 2019. Acho que foi mesmo. Deixa eu ver aqui. 2019. É isso mesmo? Acho que foi em 2019. Mas aí trocamos ela. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente vai descartar sem aditivo nenhum. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. O termo da em cima que nós guardamos ele aqui. Guardou, né? Guardou. Vamos colocar aditivo nela, galera. Até mostrar para vocês aqui do Jetta também. Chegou as peças dele. Bandejinha top de linha. Olha aí. Tem nada de aditivo. Zerado. Vamos trocar óleo. Filt de óleo. Botar um motor aí, tá? Vamos colocar um fluido de freio do top nela. Sonda já está trocada. Assim que eu levantar eu mostro para vocês. No Jetta aqui, ó. Chegou o kit de junta aqui, ó. Da... Bomba de vaca. Chegou aqui o man. Filtro man. Esse carro aqui, galera, é um problema se você colocar filtro de marca ruim, tá? Na caneca dele. Vaza, mas vaza mesmo. Então a gente vai voltar o man. Colocar o man. Ó. Limpamos aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Está tudo sequinho, tudo limpinho aqui, tá? Onde vai a bomba de vaca. Porque aqui está só a junta. A gente falta chegar os outros reparos, tá? Então, por isso que a gente não montou ainda. Falta chegar os outros reparinhos. Chegou só essa juntinha aqui. Só que a gente vai trocar tudo. Beleza? A bandeja já chegou. Bandeja com a FAP, top de linha. Já chegou aí. Ela está no alto, o Alisson, vai aí. Pensa no carro inteiro, viu? Esse carro aqui você não acha nem uma gotinha, nem um merejadinho de óleo, nem uma poeirinha, ó. Esse carro é 2008, mas é zero. Assim como todas dele. Eu tenho que subir, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu não sei. Eu tenho um vídeo da outra BMW dele que estava perdendo força. Eu vou ver se eu coloco junto com esse vídeo, tá? Se não, eu vou fazer um vídeo separado dela. Eu esqueci até qual que era a BMW. Está com esse vídeo lá em casa. Eu tenho que fazer a edição dele. Perdi a força brutona também, viu? Assim como todas as dele. Olha esse carro. O carro é zero. O carro é 2008. A sonda que a gente trocou aqui, ó. Foi essa daqui, tá? Com esse chicotezinho aqui mais novo. Beleza? O carro é zero, né? Não tem um sombriado de óleo na caixa. E nada. O carro é impecável. Olha. Então é isso aí. Pensa numa bichinha nova, hein? Pessoal, só para mostrar para vocês aí. Aqui já acabou de montar ela aqui, ó. Mas aí, ó. Ela tem toda essa proteção dela aqui embaixo aqui que ainda está íntegra, tá? Agora você não consegue já ver mais cárter, mais nada. É que a gente teve que tirar protetor aqui. Ele ainda tem outro protetor por baixo, porque senão você não tem acesso à sonda, que é esse protetor aqui, ó. Então tem esse, mais uma outra chapa aqui, ó. Então você não consegue ter acesso aqui às sondas. Beleza? Então é isso aí. Agora vai descer. Pessoal, na 530 aqui, o Alisson já acabou de fazer a troca do fluido, tá? Lembrando que... Olha para você ver. Limpinho. Esse fluido aqui, se você não tirar aquele acabamento aqui, você não tem acesso não, tá? Porque ele vai embaixo dos dois filtros de cabine. Tá? Na verdade, vai um filtro de cabine aqui. Então você tem que tirar toda essa proteção. Tá? Ele vai bem nesse rumo aqui. Cuidado com as travinhas aí. Então, é isso aí. Pessoal, então vamos lá. A 320, a gente já... Aqui, 320, ó. Estava falando sobre a 320 aqui agora. 530. O que a gente vai fazer nela? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Na parte de serviço, ó. A gente vai entrar com o scanner aqui agora, ó. O fluido de ferro foi trocado. E o óleo do motor também foi trocado. Beleza? E esse carro também, você consegue... Esqueci o que eu ia falar, galera. Ah, não sei o que eu ia falar, não. Bom, mas vamos lá. Aqui, ó. Esse carro não tem vareta. Então, aqui, ó. O nível de óleo, ó. Tá ok. Tá? Mas só que ele ainda não tá. Não tá no mínimo. Mas ele ainda precisa subir mais um pouquinho. Beleza? Então, a gente vai colocar mais meio litro ali. Na tabela, fala 6.500. Só que essas tabelas são muito relativas, sabe? Porque, às vezes, você não consegue escoar o óleo todo. Fica o óleo lá na parte de cima. Então, quando tem vareta, beleza. Quando não tem, seguir a risca também aqui. Não é pelo que tirou ou que entrou, não. Porque, às vezes, baixou, né? Então, vou entrar aqui. Vamos fazer o nivelamento aqui. Eu volto. Mas aí, eu já volto com o scanner. Pra mostrar pra vocês sobre a parte de... Essa mensagem é do câmbio. Sobre a parte da manutenção. Vou voltar aqui que meu telefone tá tocando. Beleza? Pessoal. E aí, na parte do nível do óleo aqui, ó. Agora tá no nível ok, tá vendo? Mas o ideal é você acrescentar igual se pede. De meio em meio litro. Tá? Como a gente sabe o tanto que a gente tirou. E viu que o carro tem uma certa perda. E a tabela dele, o tanto que ia. Resumindo com 6 litros aqui. Ficou no nível certinho. Beleza? Então, é isso aí, ó. Nivelamento ok. Acrescentamos aí meio litro. E ficou em cima. Agora a gente tá com o scanner aqui. Eu não vou conseguir gravar o scanner aqui. Porque eu vou ter que mostrar pra vocês a tela lá. Então, a gente vai vir aqui no status da viatura. Ó, tô achando que a câmera tava mostrando. Não tá mostrando não. Tá? E a gente vai dar os comandos por aqui, ó. Vamos lá. Vou entrar aqui, ó. Eu coloquei. Na verdade, tem uma película pra cá. Eu comprei. Eu não sei onde que eu coloquei essa película. Deixa eu só vir aqui em serviços. Mas eu vou deixar mostrando lá, tá? Pra vocês verem a hora que eu der o comando aqui. Hum, cadê? Serviço, serviço. Aqui, ó. É a definição de serviço. Aqui. Status de serviço. Eu vou deixar aqui. Eu vou dar os comandos. E vocês vão ver que vai ficar tudo ok. Tá atualizando aqui, tá? Tá? Tá atualizando aqui, tá? Tá? Tá atualizando aqui, tá? Vou dar o ok no fluido de freio. Deixa eu só desligar aqui. Vou dar o ok no fluido de freio, tá, galera? Ó. Fluido de freio. Vocês viram que já ficou. Beleza, tá? Ok. Agora eu vou dar o ok no óleo de motor. Então vai dar. Vocês vão ver. Eu tô aproximando essa câmera. Não dá pra dar zoom, pessoal. Então agora vai ficar tudo verde o óleo. E a gente vai reiniciar ele aqui. Parece até doeu. Eu dou o comando aqui. Deu reiniciação concluída. Tá? Deixa eu só funcionar aqui pra gente ver, galera. Ok. Deu aí? Tudo ok. Vamos ver se vai dar a mensagem de serviço aqui. Então tá tudo ok, ó. Fluido. Beleza. Tudo bacana. Tudo verdinho. Tudo bacana. Vamos ver se... A mensagem de revisão aqui também. Ok. Então, beleza, galera. Vida útil do óleo. Tudo ok. Então, nessa bichinha aqui, a gente encerra já essa parte da BM. E vai ficar faltando só o joystick aqui que já está encomendado. Beleza? Então, nela a gente já encerra por aqui. Valeu! Bom, pessoal, vamos lá. Chegou as peças aqui do Kazin. Olha aí. Junta da tampa de válvula fora. Carcaça fora. Chegou tudo genuíno. Carcaça original. Top de linha. Juntinho original também. Top de linha. É isso aí, ó. Olha o bichinho como é que tá. Essa aqui, pra quem não sabe, é aquela correia dentada que fica imersa dentro do óleo, tá? Beleza? Ela é banhada a óleo. Tranquilo? Isso aí, pra uma hora a gente conversa sobre isso aí. Isso aí é pra barulhos, parte de ruídos, um monte de coisa por um motivo dessa correia ser assim. Tranquilo? Então, é isso aí, ó. Nesse Honda aqui, quando voltou pro elevador, deixa eu só explicar pra vocês. A gente tinha esquecido de trocar o pivô dele. Mas o pivô não era o pivô da situação aqui. Ficou legal, não. Esse pivô aí não era ele que tava causando todo o problema, não. Mas era por questão da coifa. Então, a gente esqueceu ele de trocar. Mas vamos lá. Ficou bom? Esse carro, a gente tava fazendo uma tentativa que já tinha sido feito por outros. Como eu expliquei pra vocês, nas correias, não fizemos nada demais na correia, lavamos e colocamos no lugar. Resolveu? Não temos certeza. Porque como tava com aquele spray anti-shield correia, na verdade, esses sprays, a gente até tentou usar esses negócios, mas esse aí não funciona não. Tem uns, que eu nem vou falar a marca aí, ela pode tá sem barulho. Você coloca, ela começa um chiado, desgramado. Então, esses treinos, na verdade, é o seguinte, você tem que descobrir a fonte e se tem peça pra trocar, você troca. Esse treino não faz milagre, não. Eu já descobri que não tem jeito. Então, emplastou muito, então você não consegue dar um diagnóstico. Então, o que eu falei com o Bruno, que é o dono do carro? Ele falou, Bruno, vamos começar desmontando a suspensão e desmontando a correia e vende-se algo de errado. Nas correias, a gente colocou correia nova e tirou toda aquela sujeira. Parou. Porém, ele falou comigo, Cleio, pode ser que volte daqui uns cinco dias. Então, qual que é o passo que a gente vai fazer? Se daqui uns cinco dias ele der o barulho, eu expliquei pra ele o seguinte, você vai trazer e a gente vai ver em qual correia estava vindo o barulho. se é do ar ou se é da direção. E por aí fica mais fácil o diagnóstico, mas com tudo limpo e no jeito de você conseguir dar um diagnóstico com clareza. Na parte da suspensão, galera, não ficou 100%, tá? Eu acho até que não mudou muita coisa, mas tinha folga no amortecedor. Então, como é que eu faço esses diagnósticos assim? Eu explico pro cliente. Se não tá nada visível, por exemplo, uma folga na bieleta, uma folga no leque, que eu tenho certeza que eu vou falar com o cara, pode gastar que vai resolver, o que a gente faz? Aqui já tinha se trocado as buchas, então não tinha folga. Partiu pra desmontar. No desmontar, a gente viu que os amortecedores ainda eram original e tava com a folga. Vamos partir por aí, montar e ver se vai resolver. Por quê? Pode ter um barulho no setor, que esse carro, o setor dele trabalha no alto, ele é muito propício a barulho, como pode ter outras coisas também, que você não consegue ver visível. Então, a gente achou o amortecedor ali com a folga, trocou, mas não ficou 100% também dessa parte. O que eu notei nesse carro? No coxinho dele, quando você coloca o carro no chão, você simula o barulho com o carro no chão, você não consegue ver folga, mas parece que o coxinho move no centro da borracha, ela não tá quebrada, mas parece que ela move. E o coxinho não foi trocado, na verdade, já foi trocado esse coxinho, não pela gente, e é de uma marca até que a gente usa ela aqui. Então, eu vou ter que pegar com referência com outro Honda desse que vai chegar pra gente ver se esse coxinho tem esse mesmo jogo, tá? Que esse daqui a gente tá sentindo. E depois eu falo com vocês, tranquilo? Quando o dono chegar, a gente vai dar uma volta com ele. Pra mim, não mudou, não é que a suspensão tá barulhando igual um negócio, mas você escuta quando você passa em paralelepípedo, um tuc-tuque ainda, tá? E a gente sente como, não vai dar pra vocês verem aqui não, como se o centro do coxinho estivesse com uma, a borracha estivesse com uma folga um pouco mais excessiva. Quando o carro abaixar, eu vou falar como mostrar pra vocês, tentar mostrar pra vocês. Beleza? Então, o Aço tá chegando com um pivôzinho aí, esse carro aqui eu já falei com vocês, né? O Ford Ka aqui já vai entrar a carcaça nova, né? Já trocou a juntinha dele, já tá no jeito. E agora vai entrar a carcassinha aqui, nova também, velas desse carro tá bacaninha, show de bola. Então é isso aí. Pessoal, vamos lá, continuando o vídeo, acabou que, pensei que eu ia conseguir colocar esse vídeo no sábado, mas, não deu pra gravar muito conteúdo não. Beleza? Todos os outros carros foram embora, ficou tudo certinho, bacaninha, até nem me recordo tô gravando aqui na segunda, nem me recordo que esses carros que tiveram aí foi um Ford Ka, Fox, bom, vocês vão ter visto o vídeo, mas resumindo, todos aqueles carros foram liberados, tudo ficou bacana, mas é que sexta-feira é dia de correria, todo dia, no março sexta é dia de entregar. Então vamos lá, continuando, hoje é dia da gente liberar esse daqui, essa Jetta Varian 2.5. Bom, essa daí vocês viram a parte de vazamento de óleo dela que a gente liberou, tá vendo, o óleo escorria por aqui, aí ficou da gente lavar e ver se não tem vazamento aqui. Agora, a gente vai tirar o vazamento aqui dessa caneca, ela vaza muito quando você usa um filtro de má qualidade, tá? Eu não tô dizendo que não pode ter um problema aqui não, inclusive a gente vai até ver qual é a marca do filtro que tá aqui, tá? E vai entrar um man aí. Aqui agora vai entrar leque novo, tá? Essa bandeja aqui talvez nesse vídeo, eu não sei se vai ser nesse vídeo, tá? Ou se foi nos vídeos já passados, eu mostro o tamanho da folga que tá aqui, beleza? Se não tiver nesse vídeo, eu vou dar um jeito de pegar só a imagem e vou colocar aí pra vocês verem do que eu mandei pro WhatsApp pro Lucas, que é o dono do carro, beleza? E vai ficar faltando resolver nesse carro que tá dando um problema que acusa uma solenoide aqui dentro do câmbio. Ele não deu defeito com a gente, mas fica o erro gravado. O que que pode ser esse problema? Tanto uma válvula que tá aqui, uma solenoide, quanto chicote daqui pra cá. O que que acontece? A gente preferiu não mexer, não abrir em si, porque não é a área da gente. Pode ser que tenha um problema no chicote, igual no jet do não chegado Kleber, no 2.5 dele que tava dando tranco, e a gente conseguiu ver o defeito no chicote, tá? O chicote tava quebrado e ele marcava menos 40 graus. Então, quando você ia mudar de marcha, colocar ré ou drive, o carro dava um soco, tá? E a gente teve sucesso ali porque, vamos dizer o seguinte, foi algo mais tranquilo. Só que esse aí se eu chegar numa situação que não foi o chicote, que a gente viu que o do Wagner tava externo, foi interno, a gente não consegue testar com eficiência uma válvula daquela. a gente preferiu não mexer pro cara não gastar duas vezes. Então, a gente tem que ser realista nisso aí. E lá no elevador tá o carro aí do nosso chegado. Augusto. E aí, ó, só hoje que a gente conseguiu mexer no seu carro. Esse carro aqui tá dando barulho, pessoal. eu também devo colocar, eu vou colocar ele fazendo uns testes, um rangido que dá na suspensão. Eu vou colocar aí pra vocês verem, tá? O rangido que ele dá é mais característico de ressecamento de bucha, tá? Vocês vão ver aí, beleza? Bom, e continuando, aqui tem um Fox, ó, pneuzinho furado, esse Fox aqui já é da casa, ou todo ano, já tem um ano que ele não vem aí, uns seis meses, por aí, revisão geral nele, beleza? Pessoal, aqui no site aqui, a gente já descobriu o que que é. É a bucha da barra estabilizadora, porém aqui, como os parafusos são todos de cima pra baixo, tem dois parafusos que vai aqui na barra, olha pra você ver como é que tira essa bucha aqui. Olha o motor, olha a direção elétrica, onde é que tá? Embaixo dela, então não tem jeito, aqui é feito só pra descer o agregado, desce no agregado, tem acesso a ela. Desse lado de cá, o Alisson conseguiu tirar uma de amostra, a gente já havia visto o barulho com ela desmontada, porém, olha aqui, ela tá com uma folga muito grande aqui dentro, aí não vai dar pra vocês perceber o tanto que ela comeu por dentro. Só que isso aqui, repara aqui pra vocês verem, isso aqui é que tava nela lá, alguém colocou um calço, na verdade, cortou uma outra e colocou aqui por baixo. ó, colocou aqui por baixo, mais esses calços aqui de correio, ó, olha aí, tava aqui assim, fazendo o calço, e isso aqui também, tranquilo? Então a gente vai providenciar essas buchas e vai zerar o barulho ali. Pessoal, o seguinte, no Honda aqui eu tinha falado com vocês das buchas, mas essas daqui não deram não, tá? aí, deve ser original mesmo. Porque, na realidade, tem uma diferença, tá? Essas daqui é de 19 e essas daqui que vieram de 22. Então, 19 milímetros e essa outra aqui, 22. Então o certo é essa daqui, beleza? Vamos colocar aí o carro aqui, ó, o rondinha, ó Augusto, ficou top aí, tá? Só que nós estamos trocando os filtros aqui no Honda, esse daqui, olha a diferença, galera, cabine e cabine. E Augusto, agora você vai pegar um arzinho bacana e também entrou novo ali pra ele, fio de ar do motor também que tava muito sujo ali por Honda, entrou limpinho. Então fio de ar do motor e filtro de cabine, tranquilo? e já vai ficar show de bola. Aqui ficou bacaninha, viu? Buxinha nova. Vocês devem ter visto, eu deve ter colocado, coloquei aí o vídeo do barulho no quebra-mola que dá e com esse mesmo barulho nós vamos resolver o carro do nosso chegado, Lázaro. Ei, Lázaro, provavelmente o senhor as buchas da barra também estava querendo saber o que era desse daqui e vai entrar esse daqui no elevador, beleza? Pessoal, então vamos lá. Ó, na verdade, galera, a gente vai encerrar esse vídeo, ó, aqui tá um Honda pra gente mexer com vazamento de óleo. Esse carro aqui, vazamento de óleo, esse Honda aqui, ele tem muito vazamento de óleo, a gente vai fazer um serviço grande nesse carro, na verdade, no próximo vídeo que entrar aí, vocês vão ver que vai vir um monte de peças de Honda aí, porque, o que que acontece? A gente já encomendou várias, só de junta da tampa de volta, vai vir de 3 a 4, porque tem esse Honda, vai chegar uma tarde, vai chegar aquele Honda que eu postei a borra dele no motor, chegou o produto aqui pra gente, então assim, os Honda tem um grande problema de vazamento que dá nesses carros, tá? Então, vocês vão ver no próximo vídeo. Esses, os carros que eu devia mostrar, e galera, eu não consegui finalizar direitinho não, mas ficou tudo top de linha, show de bola, nós vamos começar a próxima gravação aí desse Honda, daquele Fox ali, tem um rondinha Fit também, que a gente vai fazer um serviço bacana nele, tá? Então, fica de olho no próximo vídeo aí, beleza? É isso, fica com Deus, segue a gente lá no Instagram, autotecbh, enquanto eu não tô postando o vídeo, que às vezes tá entrando um ou dois vídeos por semana, no Instagram rola toda hora uns stories, beleza? Valeu! E aí 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 E aí